Em relação aqui à parte específica, que é o conhecimento principal, conhecimentos bancários, técnicas de vendas, tem essa mesma lógica de em direito, por exemplo, em direito, sei lá, direito administrativo. Nós temos várias obras, tem obras que são ótimas na prática, mas as bancas são tradicionalistas. Você pensa em direito administrativo, ela segue a de Pietro, que é a única citação que a gente tem hoje de um livro grande e tal, é como que é essa relação em conhecimentos bancários. Tem alguma grande obra que guia algumas regras, algumas normas? Eu lembro que em conhecimento bancário tem uma parte lá no final que tem resoluções, que é como se fosse uma lei seca, que aí é mais tranquilo de estudar. Mas e nessas partes mais teóricas, como que funciona? Qual que é a lógica de você criar conteúdo, material? Então, não é nessa pegada do direito, direito tem essa questão interpretativa, como que é utilizado e tal, na parte de conhecimentos bancários não tem esse problema. Até porque o que domina hoje a nossa economia é uma economia que é chamada de ortodoxa. Então, aquele pensamento, por exemplo, que o simples fato de eu emitir papel moeda, eu gerei inflação. Se eu discuto hoje em dia com qualquer pessoa falar isso, falar, olha, não é assim que funciona, o simples fato de eu imprimir papel moeda não gera inflação. Eu estou saindo do comum, eu estou saindo do usual. E a banca cobra desse jeito, então é o jeito que eu ensino para o aluno. Então, eu já falo, olha, o excesso de liquidez pode gerar inflação na economia, eu passo isso para o aluno. Apesar de que eu sei que existem outras interpretações e que não necessariamente isso é verdade. Porque existem vários outros pontos. Eu posso simplesmente falar, beleza, eu tenho um excesso de liquidez. Ok, só que aí eu tenho uma demanda que está aquecida para gerar inflação. E a oferta? Como é que tem muitas variáveis na economia? Só que para o concurso não importa. Não importa. A banca não vai pegar e entrar nessas vertentes, até porque não é a vertente dominante. Então, eu posso ensinar desse jeito, que eu sei que se cair daquele jeito, a pessoa fala, beleza, excesso de liquidez dá inflação? Dá. Ok, marca, está correto, entendeu? Então, economia é uma ciência social, você tem muita parte ali de matemática, também economia, mas que ela tem muitas interpretações mesmo. Só que como ela tem essa parte dominante e as pessoas nem sabem que existe outra parte, então não tem problema quanto a isso. Então, mas o chat GPT, por exemplo, ele pode criar essa confusão, porque ele pode colocar alguns conceitos ali que fogem daquela linha da banca. Então, a pessoa tem que tomar um cuidado em relação a isso e normalmente você descobre isso como? Fazendo questões, não é? Exato. Para entender o que eles realmente cobram ali. Exatamente. Teve até uma questão que a gente entrou com recurso do Banco do Brasil, que ele falava que o Conselho Monetário Nacional autorizava o Banco Central a emissão do papel moeda. E eu ensinei nas aulas que não. Falei, não, não é assim que funciona, porque o Banco Central hoje em dia é autônomo, existe a lei complementar 179, tal, tal, tal. Beleza, expliquei lá para o pessoal. Só que a banca considerou aquilo como correto, a galera entrou com recurso e mesmo assim a banca não aceitou. Então, você vê que ela ainda está nessa pegada mais conservadora ainda, ortodoxa ainda, acreditando que, não, temos um órgão máximo lá, que ele é quem traz as regulações, traz as regras e tal. Então, ela não se atualizou como mercado. Então, a gente vendo aquele tipo de questão, eu já sei que se cair uma outra questão dessa e só tiver essa alternativa, eu sei que está errado, mas eu marco ela. Sim, tem que ter essa noção, né? Tem que ter essa noção, entendeu? Então, isso daí é uma das coisas que a pessoa tem que ficar muito atenta mesmo, se ela for usar o chat EPT para pegar essas interpretações. E também procurar conteúdo, às vezes, porque deve ter muito conteúdo, né? De cursos em geral, sei lá, primo rico da vida, sabe? Tipo, esses cursos assim que não é voltado para concurso, né? Então, concurso é um mundo bem específico, né? É dominar aquilo que vai cair na prova, tem que ter esse cuidado, né? Sim, tem que ter cuidado, né? A pessoa ter sempre o conteúdo atualizado, né? Ainda, eu não sei como que é na área da parte do direito, acredito que também tem muita atualização. O tempo inteiro, é desesperador até, na verdade. O nosso também, mercado financeiro, parece que assim, é igual, trocou governo, trocou tudo, né? Antes era Ministério da Economia. É igual Direito Eleitoral, Direito Eleitoral é o caos, cara, porque troca o governo, o governo quer trocar todas as regras, né? Para se manter no poder, tá ligado? Aí você fica atualizando o material toda hora, né? Era Ministério da Economia, virou da Fazenda. Aí a Fazenda, virou isso aqui. Aí toda hora está mudando. Então você tem que estar atualizado também nesse sentido, entendeu? Porque as bancas adoram cobrar esses conteúdos, mudanças recentes também, né? Com certeza. Então às vezes a pessoa vai fazer pesquisa, né? Eu até falo uma coisa interessante, ó. Quando você está estudando pelo Google, toma cuidado com qualquer blog. Se você vai pesquisar um blog, pesquisa um blog bom, que você sabe que tem atualização constante, que a pessoa está ali, né, publicando conteúdo e atualizando. Porque às vezes você vê, eu já vi isso acontecer, a pessoa digita alguma coisa no Google, ela chega num blog, e aí aparece que uma informação que é muito antiga, e ela toma aquilo como verdade. E aí ela não vê a data, ela tem que ver a data da postagem. Pô, foi postado quando? Ah, 2023, mês tal, dia tal. Então eu sei que é algo recente. Às vezes a pessoa está pegando informação de 2015, né? Então por isso que eu falo, toma cuidado. Ah, eu tenho um blog que eu gosto muito de acompanhar. Beleza, top, eu acho massa. O blog posta informação, tem muita coisa interessante. Só que dá uma olhada na data, tá? E também acho muito legal, às vezes a pessoa nem sabe, pesquisar no Google Acadêmico. Entra lá no Google Acadêmico, baixa um artigo, né? Digita ali um assunto que você quer ver, lê um artigo, você vai aprender muita coisa também. Vai pegar muita coisa técnica lá também. Sim, legal, né? Porque tem que sempre pegar uma fonte confiável, né? Porque a internet é muito boa, dá muita informação, mas muitos se perdem, né? Nessa informação, porque pode virar uma areia movediça ali, sabe? Se a pessoa não tiver o mínimo de técnica, entender o que ela tem que estudar. Sim, e muitas vezes, eu já tive muitos alunos que, às vezes a pessoa já chega até com ignorância. Ô, seu conteúdo aqui está desatualizado, olha aqui, ó. Falei, onde você pegou a informação? Ah, está aqui, ó. Pô, não consigo mudar um vídeo de três meses atrás, seis meses atrás, né? Não, e a pessoa que pegou a informação desatualizada e falou que estava, entendeu? Aí eu mostro, não, está aqui a lei, ó, a lei nova, é conteúdo novo, entendeu? Então, por isso que eu falo, vale a pena a pessoa que está querendo, principalmente, passar em concurso público, quando ela, ah, vou fazer a assinatura de algum cursinho, vou fazer a assinatura aqui de um aplicativo, alguma coisa que vai dar um retorno, porque essas questões atualizadas fazem total diferença. Porque tem muita gente que, às vezes, não dá bola para isso e a banca sabe disso. Ela vai cobrar aquela atualização e você vai achar que você acertou. Vai chegar em casa feliz na vida e se errou. É, por exemplo, nos materiais, né, a gente tem um padrão lá que é o mesmo padrão do Planalto. Atualização recente, coisa nova, assim, a gente deixa com destaque em azul, né, para a pessoa naquela reta final, às vezes, até dar uma priorizada nisso na revisão. Então, fica a dica, sempre vejam o que mudou, mapeiem ali, né, colocam uma observação no material, porque é importante, provavelmente vai cair. Tem uma chance grande de cair, né, cara?